Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, que do meu lado temos hoje Bato Aista. É, tô bem feliz por estar aqui hoje. Sério mesmo, tô bem feliz. Oi, olha aí só. Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu acho que vou passar a passar... O quê? Eu acho que vou passar a postar os vídeos assim, de bastidores. Pra vocês terem alguma coisa pra assistir. Isso porque a minha vida agora aqui tá muito corrida e eu nunca consegui focar muito bem no YouTube. Opa, pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece. E esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Vídeo de hoje, vamos fazer o quê? Cara, hoje vai ter o velho do Fatos Conhecidos aí. É, é sério. Isso é uma das coisas que realmente tá me deixando muito emocionado. Eu tô com medo de errar. Agora pode passar a participar de alguns podcasts comigo. É muita pressão por estar ao vivo. E eu também leio muitos comentários de pessoas a falar que tipo, Ah, perdiu a graça, não sei o quê, não sei o quê. Isso às vezes me deixa pra baixo. Mas hoje eu vou realizar um sonho, porque eu sigo o Fatos Conhecidos faz muito tempo. E hoje eu vou gravar o bastidor dos Fatos Conhecidos. Tá nervoso, cara? Tô gravando bastante. Tá nervoso? Tô, meu. Parece que eu vou conversar com o meu avô. Tô, tá vendo? Tenho essa sensação de que tipo, Todas as minhas dúvidas com relação ao mundo, Ele vai responder e tipo, Qual fato? Não é desconhecido. Será que ele vai acertar que não vai ganhar a Copa? É um fato desconhecido, hein? É. Mas eu tô ansioso, realmente, pra entrevistar ele. Tipo, bem ansioso. Mas também como eu tô com o chefinho, É algo mais descontraído, Porque às vezes eu não consigo estar bem com o convidado. Isso aconteceu no último podcast que eu fico com o participéis. Enfim, vou descer. Falei que vai ser o meu avô. Vou descer pra conhecer meu avô. Quem vem lá? Quem vem aí? Só pra lembrar, hoje é sábado. E o episódio de hoje será gravado. Não será ao vivo. Será gravado. E vocês possivelmente vão assistir depois. Dois de dezembro. Dois? Quatorze. De dezembro? De dezembro? De dezembro. Já gravou pra aula, né? Só pra sair em dezembro? Que pena eu vou estar em angônia. Cara, eu tô emocionado. E aí, Gabi? O cara, ele tá aí. O Batista tá emocionado. A animação foi o hoste hoje. E aí, Gabi? Como é que você tá, meu? Com satisfação. Seja bem-vindo a esse paisagem. E aí? Eu volto. Ah, que isso. Você tá vendo? É? Tô emocionado. Tô, tô emocionado. Tô emocionado. Tô emocionado. Legal, cara. Deixa eu dar um abraço aqui, vem cá. Caramba, caramba. Ai, que lindo. A gente só tá esperando ele. Eu tava pensando em angônia. Tô feliz. Que bom. Eu acompanho lá. Eu tenho que ser dizendo. Aham. Eu acompanho lá desde 2017. Vixe. O meu tio já faz muito tempo. Eu não vou falar nada. Tô emocionado. E aí, queridão? Tudo bom? Tudo bom? Caraca, essa voz. Eu falei, chefio. Eu falei, chefio. Tudo bom, cara? É? Deixa eu tirar vocês de casa no sábado. Imagina. Devolver lá a seta pra ver que estão as coisinhas e tal. E a gente já vem. Vamos subir. Cadê o Bruno? Tá aí? Lá em cima. Lá em cima. Ah, chefio. Caramba, que boa, chefio. Né? Caramba. Ah, chefio. Olha esse trabalho. Que isso. Tu vai ficar filmando Eterno, essa porra? É pro canal dele, pô. Ah, então tá. Então faz um marco. Filma Eterno. Olha só pra vocês verem como é que é o chefio. Não, é que o Akriano, ele fica com a câmera na cara dos outros direto, enchendo o saco. Ele me avisa. Ele fica tipo... Entretenimento, né, pô? Que entretenimento. Falar entretenimento e ontem, mano. Ih... Ô, o resto da lenda é que tu ficou pulando no estúdio. Eu amo esse trabalho. Esse trabalho. Ontem eu tava rindo muito, porque ontem... Tava conversando com a advogata lá que eu vivi, mano. É. Não, ela é minha amiga. Aquela lá é a tal da Amar Conter? É. Que veio no... No próximo. Ela é ex-Mansão Maromba. É, o Toguro não conseguiu sustentar. Entendi. É. Tem um esquema difícil, né? Você tá ansioso pra entrevistar o vovô? Cara, eu não fico ansioso, não. Eu fico... Acho que é feliz a palavra. Feliz? É. Não é... É realizado a palavra. Tipo... Pô, consegui. Tá ligado? Esse pra mim é um casinho, né? Caralho. Então, que boia. Não foda. Eu até tô com um cabo lá. Esse é, eu tô muito feliz. Tô com um cabo lá aqui. Bom, basicamente, você quer ir... Pra perguntar algumas coisas, porque eu acho que... São dúvidas. Eu tirei algumas dúvidas de algumas pessoas e também... E obviamente, algumas dúvidas das minhas, sabe? Hoje, antes... Eu quero água pra almoçar. Pra almoçar. Trabalhando. Olha a minha cabra lá. O que o fã que tá almoçando? Vou gravar pro meu canal. Eu não posto faz tempo, então. É bom ver. Parece que você descobriu o segredo, a chave pra viver a vida de uma cromagem. Suave, sei lá. Eu tô contuso pra caralho. Terminamos de gravar aqui. O cara vai muito acreditar que eu teve essa conversa. É bem estranho, sério. Sabe como você tá conversando com um sábio? Tipo... Vamos a conversar mais sobre isso. Eu acho que vou filmar um pouco do bastidor de tudo. Parece que você tá saindo uma terapia. É complicado mesmo. Mas eu acho que deve ter alguma coisa também que vai favorecendo também. Se é pra acontecer. Não é possível. É, vai se desvelando, vai ver o cabelo e vai... É. É que o cabelo... Não é, tudo assim. É aquela trilhazinha. Que vem a dor. Aham. Não sei, filho. Sempre é, né? Todo mundo aqui tem uma trilhazinha. Vamos pra Índia, vamos pra Índia. Vamos pra Índia? Eu quero gravar um TikTok com o negócio. Eu pensei o seguinte, tipo, eu vou estar assim. Ah, eu vou estar assim. Caralho. Eu queria saber sobre alguma coisa. O Ivan vai ver. O que você quer saber? Vou falar, caralho, mas... Conta aí um fato desconhecido aí. Pode ser? Sabe como o negócio é assim, sabe? Tem que burrar. Mas eu não sei como entender. Eu não sei como entender. Caralho, meu. Estou há cinco meses no Brasil. E eu queria aprender alguma coisa, sei lá. Algum fato. Algum fato, sei lá. Desconhecido, um negócio até. Oi. E aí? Caralho. Fato desconhecido? É. É você? Sim. E você? Eu sou o pessoal. Mais um episódio. O vídeo foi esse. Muito obrigado por assistir até aqui. E agora? Tchau. Muito obrigado. Obrigado a você. Mais de uma vez. Obrigado. Tá bom. Tchau, tchau. Valeu. Eu vou na Fatos. Estou esperando aí mesmo. Eu vou. Me dão o contato dele depois. Eu vou incomodar. Conseguir realizar o meu sonho. Tá feliz, cara? Ah? Feliz? Não. Se eu vou ficar feliz, se eu realmente consegui ir para Fatos desconhecidos, eles falaram que você pode ir, não sei o que. E eu realmente quero muito ir. Sabe se eu... O que tem? Calma. É hype ser gato aqui no Brasil? Pô, posso te dar uma curiosidade? Fala aí. Igual o Nefate desconhecido, velho. Até o Unicércio há tempo atrás não podia ter gato na China, sabia? Por quê? Porque a Revolução Cultural Chinesa considerava gato burguês. Gato burguês? Às vezes isso não tem nada a ver. Esse fato é desconhecido? Sim. Quase ninguém conhece. Agora a gente já se conhece, hein? Como diria o Bolsonaro no debate? Dá um Google aí. Eu me sinto bem privilegiado por trabalhar aqui, por estar aqui no Flow, porque aqui você tem acesso a algumas coisas que você nunca teria se você não trabalhasse aqui. Por isso eu me sinto muito feliz, só que eu não sei, tipo, mostrar isso. Mas eu queria realmente agradecer ao Flow, queria muito agradecer a vocês que estão assistindo. Muito obrigado por assistirem aqui, muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero mandar mais para o Brasil, para Angola, para Moçambique, para São Tomé e Príncipe. Parece que você descobriu o segredo, a chave para viver a vida de uma cromagem. Sei lá, eu tô contuso pra caralho. E aí, eu tô contuso pra caralho. E aí, eu tô contuso pra caralho. E aí, eu tô contuso pra caralho.